Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Se você estiver chegando agora no meu canal, aproveita para se inscrever e deixar o gostei. Gente, o resultado do sorteio especial de 100 mil inscritos estava marcado para hoje. Só que como eu sei que tem muitos seguidores e muitos fãs lindos que querem participar do sorteio e moram longe, a catinha vai demorar bastante para chegar. A minha mãe foi no correio e ela conversou com a gerente. E a gerente disse para ela que as catinhas estavam atrasadas. Mas por que estavam atrasadas? Porque a gente já está na época de final de ano. Mas olha só gente, eu já recebi várias catinhas, gente, tem cada coisa super fofa aqui. Muito obrigada a todos que mandaram catinhas. E gente, vocês são os melhores desenhistas, tem muitos desenhos muito fofinhos aqui. E gente, então eu adiei o resultado do sorteio para domingo que vem, dia 22. E eu estou muito curiosa para saber quem será que vai ganhar esses prêmios, hein? Então eu espero que vocês tenham gostado. E você do lado, não fica triste, nem precisa ficar triste, que não está saindo o resultado do sorteio hoje. Sabe por quê? Vai que a sua catinha aqui ainda não chegou. Então gente, não precisa ficar triste, mas eu prometo para vocês, domingo que vem vai sair o resultado. Um beijão para todos vocês, tchau e até o próximo vídeo.